Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim, no way Disse que não podia ficar Mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu não sei o seu nome Se não erro é quem vai fazer você feliz Se não erro é quem vai fazer você feliz Guerra, guerra Eu me flaguei pensando em você Em tudo o que eu queria te dizer Numa noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu não sei o seu nome Se não erro é quem vai fazer você feliz Se não erro é quem vai fazer você feliz Guerra, guerra Se não erro é quem vai fazer você feliz Se não erro é quem vai fazer você feliz Se não erro é quem vai fazer você feliz Guerra, guerra Guerra, guerra Vem que eu me lembro Da gente sentado aqui Na grama da terra Sobre o sol Observando hipócritas Disfarçados olhando ao redor Amigos do sol Amigos besos? Amigos sumindo assim Eu sei Pra nunca mais As recordações Retratos do mal em si Eu sei Melhor é deixar pra cá, mas se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai dar pé 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 Não, não chores mais Menina, não chore assim Não, não chores mais Não, não chores mais Menina, não chore assim Não, não chores mais Vem que eu me lembro da gente sentada aqui Na grama do aterro, sob o céu Observando estrelas Junto a fogueirinha de papel Esquentar o frio E requentar o pão Eu sei E comer com você Os pés de manhã Pisar o chão Eu sei A barra de viver Mas se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai dar pé 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 Não, não chores mais Menina, não chore assim Não, não chores mais Não, não chores mais Menina, não chore assim Não, não chores mais E tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vale me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem Mas eu sei muito bem Aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Não, não chores mais Menina, não chores assim Não, não chores mais Não, não chores mais Menina, não chores assim Não, não chores mais Solange Solange I feel Solange I feel Solange Solange Amém